Sou Carlos Albuquerque, engenheiro agrônomo e mestre em educação, tenho 79 anos, também me dedico às artes plásticas, escultura e pintura e também sou escritor já com seis livros publicados. Estou aqui em Caldas Nova há 31 anos. Eu vim de Moçambique, onde eu trabalhei durante seis anos num projeto da ONU e quando terminou o meu contrato, eu resolvi voltar para o Brasil e escolhi a cidade de Caldas Nova. Eu queria ter um contato maior com a natureza e comprei um sítio à beira do lago, do lago sul, da hidrelétrica de Furnas. Num setor ao lago, Morada Nobre, tinha um construtor, Fabrício, que aí ele estava asfaltando e eu pedi, fizemos um acordo ali para ele fazer o asfalto na minha divisa. Aí, fizemos, depois ele viu que tinha uma, era uma boa área para fazer um loteamento. Aí fizemos uma parceria e desenvolvemos onde hoje é o lago sul. No setor lago sul, eu tenho sete esculturas. Tem duas na avenida principal, que é a Família Unida e a outra chama Trindade. Depois tem a Praça da Terceira Idade, onde tem três esculturas que chamam Família Conectada. E lá embaixo, no limite do loteamento, tem a Praça dos Animais e que tem a Simbiose e a outra chama Perfísio. Em 1980, em Brasília, participei de um curso de cerâmica. Depois, parou. Só quando eu fui para Moçambique, é que eu conheci vários artistas, escultores, pintores, e aquilo me estimulou muito a produção. E já comecei, mesmo em Moçambique, a construir várias pressas, mas elas eram de tamanho pequeno. Quando voltei para o Brasil, também comecei a fazer obras, mas ainda pequenas. Só a partir de 2007 é que eu fiz a minha primeira de três metros de altura, chamou Lutador, e está numa praça no centro da coisa. Depois, a partir de 2014, então, eu já produzi várias e são 76 obras que estão espalhadas por Caldas Novas. Então, são nas praças, tem em muros. Então, e somente em 2021, tem um grande escultor aqui de Caldas Novas, Daniel Magela, que me sugeriu, por que você não faz maior de cinco, sete metros? Eu levei aquele susto, mas achei boa a ideia e fizemos quatro esculturas grandes que estão na praça Almirante da Mandaré, perto do Senac. Por causa dessa parceria com a Fabrício Construtora, o Fabrício, vendo as minhas artes, ele achou que seria legal colocar no loteamento, porque daria um caráter mais humano, mostrar a cultura, a importância que tem a cultura de todas as artes plásticas, cênicas, para uma cidade turística. Uma cidade turística precisa ter atrações, porque vem muita gente que tem cultura também e que gosta desse tipo de arte. A arte que eu tenho chama estilo moderno, então, nem sempre elas são entendidas de imediato pela população. Por causa disso, em cada base da escultura do Lago Sul, tem uma placa com o nome da peça e com o significado que ela tem, e com isso as pessoas têm uma ideia do que o autor quis expressar na sua arte de escultura. A arte é um elemento essencial para o desenvolvimento das pessoas e da sociedade.